Eita, amiga, eu recebi um e-mail aqui E parece que teve uma alteração na nossa passagem Gente, eu não aguento mais essa porcaria de aviação Toda hora é um lenga-lenga com essas passagens, né E aí a passagem fica cá e você não pode levar mal O projeto aqui já tá apertado e não tem uma comida pra comer, entendeu Pra ganhar condicionado desligado Porcaria isso É, no caso só mudou o portão de embarque mesmo, tá Misericórdia, viu, depois dessas férias Eu vou precisar de outras férias Portão de embarque, portão de embarque pra lá Portão de embarque pra cá Amor, já planejei aviar Uma passagem inteira Fiz um ranking dos melhores quartos pra se ficar Com o melhor café da manhã E... Room service 24 horas Vai ser perfeito Nossa, a gente vai nem precisar sair do hotel Sim, sim, queremos saber o que tem de legal Para fazer em la ciudad Para ser a pies Descalços e suene o blanco Deixa aqui Manda um beijo, manda um beijo Beijo, beijo 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 Mas quem era? Era o Ramírez Ele é o gerente lá do nosso hotel em Buenos Aires Fofo, querido, super atencioso Ele que levou aquele creminho lá que você precisou quando levou aquele... Aquela assadura lá Ai, eu preciso ligar agora pro Guia Porque eu fiquei sabendo lá no Facebook que a mãe dele não tá legal Vamos ligar pra ele Amor, vamos fechar logo a data da nossa viagem? Vamos? Claro, abre ali o calendário, vamos ver Ó, na primeira semana de junho Não dá porque é o casamento do primo do tio Marcelo, lembra? E na última semana de maio Você tá louca? É o aniversário da avó Geralda de 80 anos Você acha que eu vou perder? Em julho Hum... Tá, pode ser, mas... Só se for depois da segunda semana Porque nas primeiras a minha mãe vai fazer aquela exposição dos quadrinhos dela naquela loja, sabe? Não dá pra faltar de jeito nenhum Então tá bom, a data tá fechada E pra onde nós vamos? Hum... Vamos visitar meus tios em Maceió? Amiga, o que você tá fazendo? Eu tô treinando espanhol pra nossa viagem, né? Ah, que aplicada Deixa eu ver Olha, a vez tá claro, tá? Eu sou muito divertida Inteligente Aprendo qualquer coisa com muita facilidade Mano, bora decidir onde a gente vai no mochilão? Bora, mano, com certeza, olha só Tenho vários roteiros aqui, organizados por continente Pra qual continente a gente vai? América do Sul Fechou Eu tenho aqui um roteiro de três semanas Passa na Argentina, aqui ó, Paraguai e Uruguai Ah, velho, eu queria uma trip mais good vibe Mais de boa, sem horário, sem tanto compromisso, tá ligado? Sem compromisso? Pô, tem um roteiro aqui, ó, sem compromisso pela América do Sul Mano, tudo detalhadinho, olha só Amor, eu tô aqui vendo o nosso roteiro de viagem E vi que você organizou um evento de despedida Organizei, amor, eu chamei uma galera Chamei todo mundo, chamei vizinho, chamei tudo Eles vêm todos Eu vou até comprar uma cocazinha pra gente comer, sabe? Vai ser demais Tá, mas nós só vamos ficar duas semanas fora, né? Pois é, justamente A gente tem que se despedir dessas pessoas Essas pessoas significam muito pra gente Amor, tô vendo aqui o roteiro da nossa viagem E essa rota que você planejou não faz o menor sentido É, mas tem que ser assim, nessa ordem Posso saber por quê? Porque eu tenho umas continhas pra resolver nesses lugares Em ordem cronológica Ué, cadê as suas malas? Tô pronto já Você não vai levar nada? Linda Tudo que eu preciso tá aqui e aqui Hum, esse roteiro que você fez aqui tá bem esquisito, hein? Por quê? Não faz sentido nenhum Claro que faz, faz sentido pro nosso bolso Tudo isso aí é entrada gratuita Sério, tá muito esquisito A gente vai ter que economizar em outra coisa Sei lá, na comida Comida A gente não vai comer, meu anjo Amiga, o que você vai fazer amanhã? Amanhã? Ah, eu vou pro Camboja Até quando? Ah, eu só comprei passagem de ida Como assim só de ida? E seu trabalho, suas coisas, o que você vai fazer? Não, é o plano material que nos mantém conectados E aí, amor, tudo certo? Tudo certo Tudo certo que eu digo é pra nossa viagem Ah, sim, tudo ótimo E as passagens, você comprou? Ah, comprei Nossa, amor Essas passagens são pra daqui a dois anos E aí, amor E aí, amor E aí... E aí E aí E aí E aí